Mas eu sei que você tá vindo Pra depois ir embora comigo e tirar o vestido Como que essa bunda só cabe nesse vestido Impossível Vem com ela então Dança no som até o chão Quando você faz assim é tão bom Não para não, mostra o seu dom Vem borrar o botão bailando ouvindo o meu som Tem freestyle do campeão, não? Qual é, Nicolas? Fica aí pra nós fazer o freestyle Vamos inventar uma história Vamos inventar uma história Sotação total, hein, família? Cris aí, parabéns Nicolas também, mano Toda semana só deu risada Vamos embora Amanhã é final que oito da noite, hein Espero vocês, fé em Deus Falou! Ele é justo Ei, Nicolas, bora A gente vai contar aqui a história De um amigo nosso de Minas Gerais Que disse que matou a própria família Era um menino muito pequenino Nicolas estava sorrindo Ele olhava, chorava E o outro brilha e falava Nicolas, eu mato toda a sua família Ei, ei Era um bom menino Era um bom menino Mas ele tinha esse desejo assassino Não entendia nada De noite era de boa De dia era psicopata De dia é psicopata Na moral Perguntava qual rap você escuta Ele facção central Ficava boladão Você vai ver quando eu crescer Vou cantar pra minha mãe Eu não pedi pra nascer Ele gostava disso No meio do lodo Tatuava K47 o tempo todo Ele tinha essa vibe Esse olhar sanguinário Era um menino que não lia o dicionário Conheci, não tinha nem bigode E foi crescendo com o tempo Mas não cresceu tanto Cresceu só o talento Ele é boladão E te bate no argumento Bate no argumento É agressivo Se mexe o tempo todo É hiperativo E ele sabe que a parada É essa vida Chapadão de adrenalina Tá ligado, mano? Me sentei, Kiriz A história que nós contamos É do meu filhote Driz Então salve pra esse mano Que tá no coração Mó satisfação O freestyle do campeão Mó satisfação Galera Literalmente Geral Tá pedindo um freestyle gay Aí pra vocês, mano Todo mundo Caralho Nicolas E aí? Vocês estão com o mano? Não posso? Tô muito enferrujado Pra fazer isso Quarta-feira Vou treinar Mais prática Mais complicado Na quarta-feira A gente faz O bagulho quarto round Eu vou treinar aqui também Os caras não treinam Freestyle game Imagina, velho Os caras não Eu vou guardar Essa piroca aqui Pra soltar Na melhor hora O cara estudando Online Os bagulhos Vamos inventar Os meus módulos Mano Doou mais que tudo Hoje, velho Satisfação, Cozinho Mais uma vez aí Fortaleza demais Mano Cozinho Se você morar Em Belo Horizonte Você vai ser O novo irmão Do Driz Agora você é meu filho Bora Então, galera É o seguinte Os meninos prometem Uma entrevista ao vivo Em freestyle gay Quarta-feira Às 8 horas da noite Então, mano Espero vocês, hein, galera Tamo junto aí, Cris Tamo junto, Nicolas Valeu, meu, galera Tamo junto É nóis Ela fala que não quer Me ligando Ela fala que não vai Mas tá indo Chama amiga E já chega Bailando É incrível Essa bunda Proguindo E ela fala que não Quer me ligando Ela fala que não vai Mas tá indo Chama amiga E já chega